Eu vivo triste, apaixonado, coração aguado Foi capricho teu Pensei que me quisesse tanto Mas no entretanto já me esqueceu Não, não, não era eu O dono do bouquet de rosa Linda e perfumosa que você me deu Não, não, não era eu O dono do bouquet de rosa Linda e perfumosa que você me deu Morena, se você soubesse o quanto que padece Um coração que ama Talvez tu me tivesse amor e maçaria a dor que no meu peito inflama Não, não, tu não me engana Eu finjo que não lhe conheço e de você me esqueço Oh, linda serrana Não, não, tu não me engana Eu finjo que não lhe conheço e de você me esqueço Oh, linda serrana Oh, linda serrana Oh, linda serrana Oh, linda serrana Eu vivo triste e apaixonado E o coração magoado foi capricho teu Pensei que me quisesse tanto Mas não entretanto já me esqueceu Não, não, não era eu O dono do bouquet de rosa Linda e perfumosa que você me deu Não, não, não era eu O dono do bouquet de rosa Linda e perfumosa que você me deu Linda e perfumosa que você me deu